Agora gente, imagina você aí da área da segurança, né? Que faz o cuidado de alguma empresa, de espaços do poder público, tá caminhando, fazendo aquela ronda e daqui a pouco você olha pra um cantinho uma plantinha. Aí quando você olha aquela plantinha, você... Que planta diferente é essa? Aí quando você chega mais perto, você acaba percebendo que encontrou um pé de maconha. Você acredita que isso aconteceu na Câmara de Vereadores de Camboriú? Quem vai conversar com a gente e trazer as informações é a Dayana Brocard. Dayana do céu, conta essa história pra gente que, olha, se não tivesse a foto, dava pra dizer que era mentira. Boa tarde. Boa tarde, Caleb. Boa tarde pra quem acompanha o Balanço Geral. Olha, e tudo aconteceu mais ou menos assim como você relatou, viu? O vigia lá da Câmara de Vereadores da cidade de Camboriú, ontem de manhã, por volta das 10 e pouquinho, tava fazendo aquela ronda diária que faz parte do trabalho dele. Ele dando uma olhadinha ali ao redor do prédio, andando pelo estacionamento, quando realmente viu uma planta suspeita lá no cantinho do muro, já na divisa do terreno da Câmara com outro terreno que tem ali na cidade de Camboriú. Se aproximando mais, olhando melhor, ele desconfiou e suspeitou que aquela planta fosse a cannabis, que é a planta utilizada pra fazer a maconha. Pra tirar dúvida e na dúvida, claro, ele chamou a polícia militar. Os policiais foram até o local e acabaram confirmando sim que aquela planta tinha todas as características da cannabis. Um boletim de ocorrência foi feito, mas por enquanto não se sabe, ninguém soube explicar como essa planta foi nascer ali no terreno da Câmara de Vereadores da cidade de Camboriú. O único procedimento cabível mesmo foi o registro do boletim de ocorrência, e aí os policiais acabaram apreendendo o pé de maconha, porque a gente sabe que aqui no Brasil não se tem permissão, não é autorizado produzir essa planta. Então eles foram obrigados a arrancar o pezinho de lá e levaram o apreendido pra delegacia. Mas é uma ocorrência bastante inusitada, né, Caleb, que aconteceu ontem de manhã lá na cidade de Camboriú. Exatamente, cada coisa, eu fico imaginando o que pode ter acontecido com um cigarro de maconha que podia ter uma sementinha, aí jogaram lá no cantinho, nasceu o pezinho. E aí, gente, é coisa que não dá pra acreditar, né, Dayana? É complicado. É verdade, Caleb, a gente fica imaginando várias possibilidades do que pode ter acontecido pra chegar a esse fato aí inusitado. Tá certo, então, Dayana Brocardo, as informações do pé de maconha.